Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, temos aí coisa muito boa. Temos aí códigos grátis para vocês utilizarem e ganharem até 40 reais de presente. Sim, senhor. A dona Ubi fez la buena, fez a boa e com certeza vocês não vão ficar tristes, já que já estamos com uma mega oferta rolando e eles ainda se dedicaram a melhorar isso e trazer ainda mais presente. Com esse código vocês vão conseguir mais e mais descontos. Além disso tudo, é claro, vamos falar sobre promoção cavala moleque aí no Playstation 4 e no Playstation 5. Promoção relâmpaga que vai fazer o seu... relâmpago, perdão, que vai fazer os seus olhos até brilharem, já que tem muito jogo bom para um dedéu e vocês não vão se arrepender. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar aí, meus amigos. Como eu disse, a dona Ubi fez uma boa, mas muito boa mesmo. Reparem, já está rolando uma mega oferta aí da Ubi para todo mundo. Quem quiser, basta chegar e participar. Onde vários e vários jogos estão tendo até 80% de desconto. Um desconto já brutal, na minha opinião. Só que a Ubisoft fez mais. Ela acabou colocando, então, o cupom LEGEND22. Onde, utilizando esse cupom, você, em jogos da Ubisoft, na loja da Ubisoft, vai receber até 40 reais de desconto. Até não. Vai receber 40 reais de desconto. E o mais legal é que isso daí é ilimitado. Você vai lá, compra agora o Assassin's Creed Valhalla, 40 reais. Depois, você quer comprar o Far Cry 6, mais 40 reais. Você quer comprar o Rainbow Six, pá. Paz tal, pá. O Rise Republic, pá. E tudo isso daí, você vai pegando esse desconto e vai somando. Jogo por jogo. É ilimitado, você utiliza quantas vezes você quiser. E percebam aí, como eu disse, os descontos já estão brutais. Olha aí, ó. Vamos lá. Você tem aqui o Assassin's Creed Valhalla, correto? Correto. Ele tá custando aí exatamente 80 reais, já que ele está com o desconto de 60%. Ele geralmente custa 200, tá aí por 80. Se você utilizar aqui o código LEGEND22, LEGEND22, você vai acabar pagando então somente 40 reais. Mas percebam, aplicam-se condições. Quais são as condições? O cupom só pode ser utilizado, olha aqui, vamos lá. Só pode ser utilizado em compras acima de 59 reais, e 99. Então, olha aqui, ó. Ó, ó. Valhalla, pode, mais de 59. O Far Cry 6, que geralmente custa 250, tá custando 125. Pode, ele vai custar 85 reais. O maravilhoso aqui, ó. Watch Dogs Legion, ele pode, porque ele tá com 82 reais, você vai pagar 42 reais. O Rainbow Six Extraction, pode, tu vai pagar, exato, 64 reais. O jogo foi lançado esse ano. O maravilhoso Ghost Recon Breakpoint, que custa 74 reais, 75. Você pode utilizar, tu vai pagar 35 reais. O maravilhoso Odyssey, pode também. Vai terminar pagando 35 reais nele. Então, vocês vão aqui, ó. Vão pegar, adicionar jogo por jogo. Tem que ser compras separadas, beleza? Você vai lá, adiciona o Assassin's Creed Valhalla. Perfeito. Vai lá, vai pagar. Na hora de pagar, você adiciona o código LEGEND22. Você automaticamente vai pagar, então, 40 reais nesse jogo. E assim, meus amigos, consecutivamente. Basta que o jogo custe mais de 59,99. Por exemplo, o D-Division 2 não vai poder. O Rainbow Six Siege não vai poder. Alguns jogos não vão poder ser utilizados esse cupom. Tá ok? Os com menos de 59 reais. Agora, os demais, meus amigos, podem ser todos utilizados. Você vai pagar, então, 80% de desconto. Até 80% de desconto. Mais o LEGEND22, 40 reais. Ótima promoção. Infelizmente, só vale para os PCs. Mas quem tem um PC aí, pode usufruir dessa maravilha aqui da própria dona Ubisoft. Agora, meus amigos, bora falar das promoções que temos aí no PlayStation 4 e PlayStation 5 nesse final de semana. E temos aí promoção Relâmpago, já terminando dia 24, com o Control Ultimate Edition. Que está custando apenas 85,96 reais. Preço cabulosíssimo. 60% de desconto. O oferta que vai estar dia 24 de maio. Vale a pena demais que vocês deem uma atençãozinha aí ao Control Ultimate. É um jogo maravilhoso. Tem uma narrativa impressionante. E uma gameplay extraordinária. Vale muito a pena. Tá muito barato. 85,96 por esse jogo. É preço de bananinha. Temos também aí o maravilhoso e perfeito Death Island Retired Definitive Edition. Que saciona apenas 11,24 reais. Guys, 85% de desconto. O que você compra com 11 reais hoje no PlayStation 4? O que você compra com 11 reais hoje na vida? Não compra nada. E esse jogo aí, ele é feroz, formidável. Onde você vai ter uma ilha repleta de zumbis. E vai ter que sair metendo porrada pra sobreviver em todos eles. O jogo é bem divertido, bem legal. Um paraíso transformado em inferno. Onde você vai buscar sobreviver. Inclui todas as DLCs lançadas para esse game. Então você não pode perder essa oportunidade. Se você gosta de jogos de zumbis, de apocalipse e tudo mais. Temos também aí o Metro Exodus Gold Edition. Que saciona apenas 53 reais, 2 centavos. Guys, geralmente a versão Gold Edition do Metro Exodus vale 215 reais. Vocês estão com a oportunidade agora de jogar o último jogo da saga Metro por apenas 53. Esse jogo é formidável. Traz todas as DLCs também. Essa é a versão mais completa do Metro. É formidável o jogo futuro pós-apocalíptico, Survival War. Onde você vai ter que matar diversas criaturas, sobreviver, buscar recursos, solucionar puzzles. Tudo isso daí nesse metrozão da massa que é formidável. Eu amo o Metro, a série Metro e o Metro Exodus. Então nem se fala muito bom mesmo. Temos aí também o The Surge 1 e 2 Dual Pack. Que está custando apenas 75 reais e 21 centavos. Está aí com 65% de desconto. O jogo geralmente custa 215 reais também. Guys, olha, meu, o The Surge é formidável. Já que esse jogo aí é para os amantes de Souls-like. Então se você está jogando aí o próprio Elden Ring, gosta de Dark Souls, gosta de Nioh, gosta desse estilo de game mais pegado, mais difícil. Com uma dificuldade muito foda. Vale a pena que você dê uma chance ao The Surge. Porque esse jogo, ele é um Souls-like. Porém com mecânicas ali. Não mecânicas não, com tipagens que lembram muito o futuro, né? Ao invés de você utilizar uma armadura medieval, você vai utilizar um traje de exoesqueleto todo modernizado e tudo mais. Mas a dificuldade é a mesma. Jogo muito bom, jogos muito bons, que estão aí muito baratos. Os dois por 75 reais é uma ótima pedida. Temos aí, por último, mas não menos importante, o maravilhoso Stranger of Paradise Final Fantasy Origins PS4 e PS5, que está custando 224 reais 92 centavos. Eu sei que não é um baita desconto ainda. Mas se você, em algum momento, se sentiu tentado a comprar, mas não quis pagar os 300 reais, que é o preço original. Talvez agora, por 224 reais, você se sinta um pouco mais à vontade. Está com um preço melhor, né? Um jogo que foi lançado esse ano, faz pouco tempo que foi lançado. Essa também é uma oferta relâmpago. O jogo é bem legal, viu, guys? Eu vou ser bem honesto, eu joguei ele no PlayStation 5. Tenho que agradecer à Square, que me enviou aqui desse jogo. E me diverti, me diverti. De começo, eu achei que o jogo seria uma laboesta, uma laboesta. Mas depois, joguei as demos e tudo mais. Depois, eu ainda experimentei o jogo completo. E me diverti bastante. Recomendo para quem gosta de um jogo a la Final Fantasy, porém, com elementos de hack and slash, que lembram bastante um Devil May Cry. Está mais barato do que o normal, então, por isso, eu trago aqui para vocês. Porque todo desconto é bem-vindo. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito desses jogos que estão em promoção. O que vocês acharam a respeito desse presentaço aí da Ubisoft. Vão aproveitar tudo isso? Vale a pena vocês darem uma olhada. Tá ok? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não se esqueça de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falando da gangue, aquele abraço e fui! Tchau! Tchau!